Uma luz em nossas vidas, renovando nossas energias, somos um só coração, venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece, os 95,7. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe Mundial, entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 Vibe. Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas, somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Decide enxergar a verdade de que tu deves ser justo Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato com o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulano é que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Veja o relato de uma grande cura realizada por Jesus Cristo Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 9, nos versículos 1 a 17 E passando Jesus, viu um homem cego de nascença Perguntaram-lhe os seus discípulos Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Respondeu Jesus Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus Importa que façamos as obras daquele que me enviou Enquanto é dia Vem à noite, quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Dito isto, cuspiu no chão E com a saliva fez lodo E untou com lodo os olhos do cego E disse-lhe Vai, lava-te no tanque de siloé Que significa enviado E ele foi, lavou-se E voltou vendo Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto Quando o mendigo Perguntavam Não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam, é ele E outros, não é, mas se parece com ele Ele dizia, sou eu Perguntaram-lhe, pois Como se te abriram os olhos? Respondeu ele O homem que se chama Jesus Fez lodo Untou-me os olhos E disse-me Vai a siloé e lava-te Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo E perguntaram-lhe E perguntaram-lhe Onde está ele? Respondeu Não sei Levaram aos fariseus O que fora cego Ora, era sábado O dia em que Jesus fez o lodo Ele abriu os olhos Então, os fariseus Então, os fariseus Também se puseram a perguntar-lhe Como recebera a vista? Respondeu-lhes Respondeu-lhes ele Pôs-me lodo Sobre os olhos Lá vem-me e vejo Por isso, alguns dos fariseus diziam Este homem não é de Deus Pois não guarda o sábado Repetindo Por isso, alguns dos fariseus diziam Este homem não é de Deus Pois não guarda o sábado Diziam outros Como pode um homem pecador Fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles Tornaram, pois, a perguntar ao cego Que dizes tu a respeito dele Visto que te abriu os olhos? E ele respondeu É profeta Qualquer mandamento de Deus E qualquer ensinamento bíblico Somente tem sentido e valor Ser olhado sob a óptica do bem e do amor E aproximará o homem verdadeiramente de Deus Mas, se o ensinamento bíblico For interpretado Sob a óptica do materialismo puro Ou sob a óptica do mal e do ódio Não terá nenhum sentido e nenhum valor E afastará o homem de Deus Assim, quando Jesus curava no sábado Na verdade, ele não violava a lei de não trabalhar no sétimo dia da semana Mas, sim, Jesus santificava o sábado Porque socorria aos necessitados Aliviando e tirando as dores e sofrimentos De quem necessitava E nada há de mais sublime Que um ser possa fazer Do que praticar a caridade Assim, sob a óptica do bem e do amor Como se poderia interpretar Que a lei bíblica de não se trabalhar no sétimo dia Impediria de se socorrer E de se curar um ser humano Pois eis que Deus É o bem e o amor E quem se opõe A interpretar a lei de Deus Sob a óptica Do bem e do amor Se opõe, na verdade Diretamente a Deus E assim, quando Jesus curava no sábado Jesus não violava o sábado Como alguns fariseus pensavam Mas, na verdade Jesus santificava o sábado Porque fazia no sábado As obras de Deus Deus que é o próprio bem E o próprio amor Mas, também, outros fariseus Usavam a sua inteligência O seu discernimento E o seu raciocínio lógico E afirmavam Que um homem pecador Não poderia realizar um milagre Tão grande Como a cura De um cego de nascença Ou seja Somente alguém Que não tivesse pecados Poderia ser ouvido E atendido por Deus Desta forma tão grandiosa Somente alguém Que tivesse uma ligação estreita Ou, melhor dizendo Somente alguém Que tivesse uma ligação Total e perfeita Como o Senhor Deus Altíssimo Poderia realizar tão grande E tão benéfico E bondoso sinal Como curar De maneira Tão milagrosa Um ser humano No caso Um cego de nascença Assim Para compreenderes Qualquer ensinamento Da Bíblia Sagrada Lembra-te De incluir o bem E o amor No teu olhar E assim Interpretarás De maneira justa E correta A palavra santa Das escrituras sagradas Incluas Incluas o bem E o amor No cerne De teus ossos Para que possas Te tornar perfeito E receber A coroa da vida Veja a continuação Da história Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho de João 9 Nos versículos 17 A 41 Tornaram Pois A perguntar Ao cego Que dizes tu A respeito dele Visto que te abriu Os olhos E ele respondeu É profeta Os judeus Porém Não acreditaram Que ele tivesse sido cego E recebido A vista Enquanto não chamaram Os pais Do que fora curado Eles perguntaram É este o vosso filho Que dizeis ter nascido cego Como pois Vê agora Responderam seus pais Sabemos que este é o nosso filho E que nasceu cego Mas como agora vê Não sabemos Ou quem lhe abriu os olhos Nós não sabemos Perguntai a ele mesmo Tem idade Ele falará por si mesmo Isso disseram seus pais Porque temiam os judeus Porquanto Já tinham estes combinado Que se alguém confessasse Ser Jesus O Cristo Fosse expulso Da sinagoga Por isso é que Seus pais disseram Tem idade Perguntai-lhe A ele mesmo Então chamaram Pela segunda vez O homem Que fora cego Ele disseram Da glória A Deus Nós sabemos Que este homem É pecador Respondeu ele Se é pecador Não sei Uma coisa sei Eu era cego E agora vejo Perguntaram-lhe pois Que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes Já volodisse E não atendestes Para que o quereis Tornar a ouvir? Acaso Também vós Quereis Tornar-vos Discípulos dele? Então o injuriaram E disseram Discípulo dele És tu Nós porém Somos discípulos De Moisés Sabemos que Deus Falou a Moisés Mas quanto a este Mas quanto a este Não sabemos Donde é Respondeu-lhes O homem Nisto Pois Está a maravilha Não sabeis Donde ele é E entretanto Ele me abriu Os olhos Sabemos que Deus Não ouve A pecadores Mas Se alguém For temente A Deus E fizer A sua vontade A esse Ele ouve Desde o princípio Do mundo Nunca se ouviu Que alguém Abrisse os olhos A um cego De nascença Se este Não fosse De Deus Nada Poderia Fazer Replicaram-lhe Eles Tu nasceste Todo em pecados E vem nos ensinar A nós E expulsaram-no Soube Jesus Que o haviam Expulsado E achando Perguntou-lhe Cres Tu No filho Do homem Respondeu Ele Quem é Senhor Para que nele Creia Disse-lhe Jesus Já Ouviste E é ele Quem fala Contigo Disse o homem Creio Senhor Eu Adorou Prosseguiu Então Jesus Eu vim A este mundo Para juízo Afim De que Os que não Veem Vejam E os que veem Se tornem Cegos Alguns Fariseus Que ali Estavam com ele Ouvindo isso Perguntaram-lhe Porventura Somos nós Também cegos Respondeu-lhes Jesus Se fosseis Cegos Não teríeis Pecado Mas como agora Dizeis Nós vemos Permanece O vosso Pecado Os versículos Que lemos Tem muita Sabedoria E muito Conhecimento E sabedoria Pode ser Extraído Através De uma análise Cuidadosa E minuciosa De suas linhas O que possibilitaria Escrever Livros e livros Sobre as palavras De Jesus Neles presentes Quando os fariseus Recolhem provas Que a cura que Jesus fez Foi verdadeira Ou seja Que o homem curado Era de verdade Cego de nascença E que realmente Passou a enxergar Pela ação De Jesus Então Os fariseus Constatando Essa verdade Eles passam A negá-la A si mesmos Ou seja Eles se recusam A ver O que enxergavam E inacreditavelmente Passam A se fazer Cegos A si mesmos Para não Enxergarem Que Jesus Não tinha pecados E que por isso Era ouvido E atendido Por Deus Assim Ao verem O milagre Da cura do cego Por Jesus Os fariseus Que tinham Olhos físicos Que viam Tornaram-se Cegos Espirituais Por seu Livre Arbítrio Recusando-se A ver o bem O amor E a verdade De modo que Ao final da história O homem Que era cego Dos olhos físicos Passou A enxergar Com os olhos físicos E também Com seus olhos Espirituais Porque amou E adorou A Jesus E reconheceu Que somente Alguém Que não tivesse Pecados Seria assim Atendido Por Deus Para fazer Tão grande Cura milagrosa E reconheceu Assim Que Jesus Era o Cristo Que havia de vir Ao passo Que os fariseus Ao contrário Que enxergavam Com os olhos físicos Ao verem A cura Feita Por Jesus Tornaram-se Cegos Espirituais Por sua Própria Vontade Porque se Recusavam A enxergar Que Jesus Era o Cristo Que havia de vir Por todo Esse relato Concluímos Que a ação De Jesus Neste mundo Faz com que Os cegos Espirituais Que querem ver Consigam ter a visão Da verdade Da vida Ou seja Quem tem Humildade Para enxergar E passar a ver A verdade Da vida Quem tem Bom coração E quer ver Passa a ver A verdade Da vida E de maneira Oposta A ação De Jesus Neste mundo Faz com que Aqueles que não Querem ver A verdade Da vida Então se tornem Cegos Espirituais Pois Quem tem Presunção Sobre si mesmo Não está Aberto Para enxergar E aprender E assim Fecha A sua visão A quem Poderia Lhe ensinar Tornando-se Cego A si mesmo E ainda Quem tem Coração Duro E não Quer enxergar A verdade Da vida E não Quer aprender Mas antes Quer continuar Preso A suas Concupiscências Quer continuar Cometendo Erros E pecados Estes Que assim Endurecem O seu coração E fecham A sua visão A verdade Da vida Então Estes Cerram Os seus olhos E cegam A si mesmos Para não Verem A verdade De modo Que o juízo Justo Que Jesus Traz Faz com que Muitos Se tornem Cegos A si mesmos Para não Verem A justiça O bem E o amor E por isso Jesus diz Que ele Veio ao mundo Afim De que Os cegos Passem A enxergar E de que Os que enxergam Fiquem cegos Assim A presunção E ainda A opção Deliberada Por livre Arbítrio De ficar preso A escravidão Das concupiscências Que são O grande desejo Por riquezas E por sexo Faz muitos Optarem Por serem Cegos Espirituais Por seu Livre Arbítrio Para não Reconhecerem A bondade O amor E a verdade De que Jesus É o Cristo Que havia De vir A verdade De que Jesus É o filho Unigênito De Deus Enviado Ao mundo Pelo Senhor Deus Altíssimo Para A salvação Da humanidade Em nossos Dias Atuais Quantas Pessoas Se negam A ser injustas Bondosas E amorosas E se fazem Cegas A si mesmas Quanto A existência Da justiça Do bem E do amor Em nossos Dias Atuais Quantas Quantas Pessoas Se cegam A si mesmas Para não Enxergarem A justiça O bem E o amor E para Viverem Assim Fazendo Injustiças Males E odiando Em nossos Seus desejos Seus desejos De quem foi injusto Mal E odiento O prazer Sexual Frio Sem amor Não trará Satisfação A alma De quem foi Injusto Mal E odiento De forma De forma Que toda Satisfação Mundana Desprovida Da justiça Do bem E do amor Tornará A alma Cansada E vazia E ao invés De trazer Felicidade Trará Dor profunda A alma Fazendo Com que Ao final O indivíduo Sinta Grande remorso Por todo O mal Que ele Praticou Por tudo Isso Neste Momento Torna-te Humilde De coração E passa A enxergar A beleza Da justiça Do bem E do amor Que Deus Fez E toma A decisão De abandonar Tua vida De cometer Injustiças Males E ódio E toma A decisão De viver De maneira Justa Fazendo Tudo Através Do bem E do amor E assim Renascendo Neste momento Abandona Definitivamente A tua vida De injustiça Mal E ódio E passa A ser justo Bom E amoroso E passa Assim A desfrutar Da felicidade Verdadeira E eterna Desde agora E viverás Com tua consciência Tranquila E feliz Somente pode fazer Proveito Das coisas Deste mundo Quem é justo Bom E amoroso Somente pode fazer Proveito Das coisas Deste mundo Quem é justo Quem é justo Bom E amoroso Preste atenção Somente pode fazer Proveito Das coisas Deste mundo Quem é justo Bom E amoroso Passa a ter Um trabalho Honesto Ganha Ganha o teu sustento Através De um trabalho Digno E honesto E respeita E ama O teu próximo Da mesma maneira Que Jesus Te ama Te arrepende De coração Dos erros Que cometeste Peças perdão A Deus Pelos teus Pecados E Deus Te perdoará Porque Deus É benigno E misericordioso Para perdoar E não Voltes mais A pecar Para que não Caia sobre ti A justiça De Deus Seja reto Correto Justo Bom E amoroso Até o final De tua vida E até o final Dos tempos E torna-te perfeito Como Jesus Ensinou Para que teu nome Possa ser escrito No livro da vida E tu Possas assim Desfrutar Da felicidade eterna No reino de Deus Visite meu canal Do Youtube Nilson Brena Onde estão Todos os meus programas Aqui da rádio E todas as minhas palestras Muito obrigado Vou encerrar o programa Te deixando Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes compreender Eu sou Nilson Antônio Brena Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Brena Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus Alguns Amém. 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 Amém.